Bom dia a todos nesta quarta-feira, que hoje possamos subir um degrau a mais em nossa caminhada de luz, através do bem. Reflexão para este dia, minuto de sabedoria. Não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez cadavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. Não deixe que seu espírito se enfraqueça na inação. Viva alegre, entusiasta. Entregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho no coração, daqueles que o cercam na vida. O trabalho é a maior força que todos nós temos para continuar vivos. Bom dia a todos!